O que é que vocês acham que eu faço quando chego à baliza? Fique a pensar, com o esquerdo ou com o direito? Se o vento vai alterar a trajetória da bola? Pense se vou ganhar a bota outra vez? Ou como devo festejar o gol? Nem pensar. Faça como o Ronaldo, não hesite perante uma grande oportunidade. Tenha um depósito a prazo de 3 anos com taxas crescentes que rende até 6,5%.